Você, você achou que não ia ter unboxing desse mês? Pensou errado, otário. Unboxing desse mês chegou. Chegou no fim do mês. Foda-se, chegou. Vamos fazer unboxing dessa porra agora. Vamos começar pelo pôster. Eu não sei enrolar, então depois meu ajudante me ajuda. Eita! Que negócio tá bom! Meu Deus do céu! Olha, isso aqui tá foda pra caralho. Vocês lembram dessa cena? Essa cena icônica, maravilhosa? Vocês lembram? Bom, vocês se lembram? Parabéns. Comente aqui embaixo. Tá lendo demais esse pôster de... De... Ó, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu... Ah, a camiseta. Olha só. Bom, tô falando de uma forma hipotética, porque vocês não conseguem olhar ainda. Mas olha só que linda. Ainda bem que chegou a tempo de eu assistir o filme, né, galera? Porque eu vou assistir pela segunda vez. Na pré. Mentira, na pré eu não vou, né? Na pré eu não vou, porque... É muito tarde pro meu tamanho, né? Eles vão achar que eu sou menor de idade e não vou deixar eu entrar. Sou acompanhada dos pais, então... Mas eu vou no dia seguinte, olha que legal. Nossa, mas é muito linda, né? Olha. Gente. Linda pra caralho. Opa. Epa. Opa. Que item será esse, meu Deus? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso aqui tá... Ih, tem um barulhinho, né? O que será que é? Oh. Ó, 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 ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Não sei se vocês viram. Ó. Ó, tira a tampa. Eita, meu Deus. Eita, destruiu o negócio inteiro. Ih. Meu Deus do céu. Jesus. Meu Deus. Ó, ó, ó. Ah, é isso que faz o... Gente, que maravilha tá isso aqui hoje, hein? Esse mês tá, hein? Olha só. Olha só. Olha só. Parecendo apresentador de televisão, né? Olha só, pessoal. Gente, que legal. Gente, que legal. Agora eu já posso tomar meu leitinho. Ó, também tem descanso de copo. Olha só. Laranja mecânica. Quem gosta, ó, vai adorar descansar as cachaça. Opa. Epa. Opa. O que está acontecendo aqui? Que é o... O famoso Elmo. Do nosso titã louco. Olha só. Vem ainda com... Eu vou abrir porque... Quem gosta de plástico nas coisas é pobre, né? Minha amiga que fala isso. Mas olha só. Não sei se vocês conseguem ver. Que vai ser a armadura do titã louco, né? Do Thanos. E ó, vem com... O adesivinho pra gente não se perder, né? Que parte que tá. Ah, gente. Não sei se todo mundo quer o boxer. Quem não é também vai ficar sabendo. Que agora que vai ter essa armadura. É bom se você não é o boxer. Já ser. Por quê? Porque se você perdeu uma das caixas. Você ainda consegue correr atrás, né? Uma coisa assim. E se você não for e for tentar comprar depois. Que tiver a completinha. E se quiser ir lá no site comprar. Pode ser que você não consiga. Pode ser que você se ferre. Porque é uma coisa tipo limitada. E fizeram um raro esquema. E aí não tem. Ó, não tem mais nada, tá galera? Acabou. E esse foi o unboxing de hoje. Bom, se inscreva no canal. Aperte no sininho. Aquela porra toda lá que eu sempre falo, tá? Que agora eu vou parar de ficar repetindo. Porque eu tô cansada já. Entendeu? Entendeu essa porra aí? Então tá bom. Então até o próximo vídeo, meus nerds e minhas nerds. Não sei. Será que eu paro com a mão do Spock? Vote lá no Instagram. Para ou não com a mão do Spock? Eis a questão. Não sei. É um beijinho? Não, não. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Até a próxima vida. Comente aqui embaixo se você gostou. Se você não gostou, comente. E depois eu vou soltar a mão de foto lá no Instagram. Então corre lá conferir, tá? Tchau. E aí